Saúde e meio ambiente por Paulo Saldiva Bom dia professor Saldiva, sabemos que morar em grandes centros urbanos tem suas vantagens, mas quando se fala em saúde temos muitas considerações a fazer e um dos pontos a ressaltar são os índices de doenças mentais. Podemos fazer essa relação professor? Olá Cinderela, olá amigas e amigos da Rádio USP, é um prazer estar aqui de novo com vocês falando sobre meio ambiente e saúde. Eu queria falar das doenças mentais que estão se tornando uma epidemia e cada vez mais frequentes na nossa sociedade moderna, notadamente a depressão. Bom, a gente já sabe que quanto maior a cidade, maior o risco de depressão, ou seja, a taxa ajustada de depressão. É como se vivêssemos, embora em maior número, paradoxalmente mais desamparados em lugares onde moram milhões de pessoas. Mas há também coisas que além das relações sociais, essa solidão coletiva que nós temos, a dificuldade de caminhar pela cidade, de visitar as pessoas que amamos, existem aspectos da estrutura da cidade que podem contribuir para que a gente melhore a nossa saúde mental. E isso talvez tenha sido mostrado de uma forma muito elegante num artigo publicado esse mês na revista Environmental Health Perspectives, onde eles acompanham um estudo famoso, que é o estudo das enfermeiras, que acompanhou cerca de 39 mil mulheres por quase 70 anos. E isso tem sido feito para estudar vários fatores de risco, como doenças cardiovasculares, mas eles pegam agora as enfermeiras, que são muito disciplinadas e preenche os questionários, para estudar o risco de depressão e foram ver quais eram os fatores da moradia ou do ambiente que elas viviam na região de Massachusetts, como isso modificava o risco de depressão. E para variar, deu uma coisa que a gente já sabia intuitivamente. Quanto maior a presença e a exposição são áreas verdes, são áreas verdes, menor o risco de depressão. Ou seja, aquela sensação de bem-estar que temos, está num lugar bonito, arborizado, ele tem consequências para a neuroquímica cerebral. E falando da cidade de São Paulo, a quantidade de parques é o ideal ou não? Pois São Paulo saiu, nos últimos anos, de algo em torno de 40 parques para 120 parques. Ou seja, nós aumentamos substancialmente a presença de áreas verdes, que é mais ou menos o contrário das outras capitais brasileiras. Tem muita coisa a ser feita, principalmente no doutor Kant e a distribuição. Mas eu acho que plantar árvores, além de seus aspectos climáticos, traz para nós também benefícios à saúde mental. Ou seja, plantar árvore é bom para o ambiente e é bom para a nossa saúde. Um abraço para vocês. Tudo de bom e até a próxima. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. E voltamos na próxima semana. Saúde e meio ambiente, por Paulo Saldiva.